Música Zona isso moleque, faz mó zona Fala pra lá Hum Começar o programa com dignidade Vem cá, pelo menos A loteria, cadê o jornal? Ô, Quiabo Quiabo Que que foi? Cê tá com o jornal aí? Tô lendo o jornal, tô lendo as notícias do Flusão aqui Vem cá, meu amigo, diz um negócio pra mim aí Vai na página 10 aí Vai na página 10 e vê lá embaixo os números da loteria hoje Ah, meu Deus do céu Aqui ó, escuta aí Sete Dez Trinta Trinta e cinco Puta que pariu, não tô acreditando Quarenta e oito Cinquenta e sete Tu tá de sacanagem com a minha cara, mano Tô falando sério Cadê essa parada? Tô uma erva Cadê isso, mano? Tu tá de sacanagem comigo Sete e dez Aqui ó Sete Sete e dez Trinta e trinta e cinco Quarenta e oito Cinquenta e sete Ah, porra Ah, porra Ah, porra Mulher Ah, porra Tô cagando aqui Ah, meu Deus do céu Ah, é festa Espera aí Ah, que que é isso? Ah, ah, ah Apresenta o programa pra galera Que que é isso, meu Deus do céu, rapaz? Eu acredito! Obrigado! Que que é isso? Você ganhou, rapaz! Ah, meu Deus do céu! Ó, tamo começando aqui o programa aqui, rapaz. O cara ganhou na loteria, rapaz. O cara tá rico, rapaz. Que maravilha, rapaz. Olha só, rapaz. Então, vamo ver aqui o primeiro e-mail aqui do programa. Vamo começar, vamo começar sem o e-mail. Cadê o e-mail aqui, rapaz? Vamo ser humilde, vamo ser humilde. Ah, rapaz, vamo ser humilde que respeita o telespectador. Ah, meu Deus do céu. Vamo ler o primeiro e-mail aqui, que chega. Bartolomeu Matarazzo, de São Paulo. Ele fala assim, Edne, é tudo legal? Explica aí, porque quando o neguinho fica rico, começa a ficar metido, a ficar snob quando fica rico. Eu não vou responder essa pergunta, né? Que que foi que ela perguntou aí? Eu vou responder uma pergunta dessa? Tá metido você? Jamais vou responder uma pergunta dessa. Ah, que nada, rapaz. Eu não vou perder meu tempo com o seu e-mail, querido. Aliás, isso não é uma pergunta que um rico faria, né? Jamais um rico faria essa pergunta. E vamo pro outro e-mail, agora o e-mail do Thiago Turra, de Humaitá. É um bairro do Rio Grande do Sul. Olá! Eu sempre escutei a expressão, limpar a bunda com dinheiro. O que me deixava muito... Que que... Tá maluco? Que que foi? Tô queimando dinheiro aqui, a gente tá rico, Rafa! Como é que é? A gente tá rico! A gente tá rico? Lógico, rapaz. Já tá rico, eu tô rico também, Rafa. Tá cheio do quê? Peraí, só um minutinho, então. Vamo ver. Só um minutinho. Continua. Alô! Oi, tia Esmerilda. Tudo bem? Como é que tá? Claro, tia, eu tô no programa aqui. Já te ligo. Tá, tia? Obrigado. Tá tendo festa aí, tia. Festa aí, tia, em Resende. Que legal, tia. Um beijo. Tchau. É, realmente é impressionante. Quando você fica rindo, o que acontece? É, rapaz. As tias vem tudo logo em cima, né? As tias vem tudo logo em cima, os amigos começam a aparecer. É uma coisa impressionante. Olha lá. Pedro Adnet te adicionou no Forful Space. Quem é Pedro? Ah, eu sou seu primo... Tio. Tio primo. O que que é tio primo? É, mas o cara me adicionou aqui. Tão querendo só tirar a lasquinha agora. Pois é, os parentes aparecem, o pessoal começa a puxar o seu saco, né? Falei. Daqui a pouco o Kiabo tá me trazendo coisa que eu nem pedi pra eu trazer pra ele, né? É, rapaz. Você quer alguma coisinha? Você quer uma coisinha pra você? Quer uma coisinha pra você? Conselho é bom, de repente um efervescente. É, rapaz. Um efervescente? Um efervescentezinho, né? Mas é lógico. O pessoal cai em cima. É uma coisa impressionante, né? Aliás, outros que caem em cima também são... Você fica mais bonito, Rico, também. Olha só. Olha como eu tô mais bonito. Você tá bonito, hein, rapaz. Olha como eu tô um gato, rapaz. Impressionante. Quer uma massagenzinha erótica? Alguma coisinha? Não, uma massagenzinha erótica eu vou te pensar. Olha ali, rapaz. Alô? Oi? Quem tá falando? Prisciene? Não tô lembrado, não. Amiga da Daisy de São Conrado? Não. Tá, oi? Tá, hoje é... Me liga daqui a 15 minutos que é o tempo de acabar. Tá? Um beijo. Tchau, Prisciene. Não sei quem é. Mas você se deu bem. Tá bem na fita agora, hein? Ah, rapaz, você fica mais bonito. Olha, a grande demonstração, assim, de que você fica mais bonito rico é o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, não é verdade? Vamos reparar na evolução do Ronaldo Fenômeno. Ele pegou a Susana Werner e foi pro PSV. Depois ele pegou a Milene e foi para o Inter de Milão. Depois ele pegou a Sicarelli e foi pro Real Madrid. Depois ele pegou a Raica e foi pro Milan. E depois pegou a Andrea Travecão e foi pro Corinthians. Ah, rapaz, é isso aí, rapaz. O que é isso aí? É isso aí. Que maravilha. É impressionante. Agora, o negócio é o seguinte. Você já viu um menino rico, um menininho que é muito riquinho desde pequenininho? Sabe esse menininho que você tem um brinquedo e fica todo empolgado chorando falando Olha o brinquedo que eu ganhei. E ele fala Eu gosto de você. Aí o rico fala Ah, legal. Maneiro esse brinquedo. Ele só comeu muito melhor que você. Olha só. Eu gosto de você, meu dono Marcelo. Olá. Você precisa de alguma coisa? Sim, eu posso pegar para você, Marcelo. O brinquedo dele é mais legal. Ele te humilha. É uma coisa muito chata isso, né? Rapaz, você derrubou essa cadeira aí? Não bem, não. Agora, cadeira eu tenho respeito. Agora, o negócio é o seguinte. Quando o cara fica mais velho, ele fica depressivo, problemático, porque o pai dele era alcoólatra. Já percebeu que todo filme de rico, quando alguém chega na casa do rico, ele fala Aceita um drink? Aí o cara fala um rum duplo com macadamia. Sempre tem. O cara tem. Tem, lógico. O cara tem tudo. Então a gente vai providenciar um barzinho para cá, hein? Lógico. Tem que ter um barzinho. Vamos providenciar um barzinho aqui para cá. Colocar essa geladeira vagabunda que nunca tem nada aí. Vamos botar várias coisas aí, rapaz. Esse moleque é incrível. Esse moleque fica depressivo mais tarde, né? É uma coisa que é triste mesmo. É, rapaz. Que loucura. Ai, que incrível. Agora, o negócio é o seguinte. Que se a gente ganhasse um milhão de reais assim, né? Como eu ganhasse. Eu fico pensando tudo que eu posso fazer. Tem gente que fala assim, porra, um milhão de reais é... Eu investiria. Junto com os outros de 17,5. Que eu já tenho, né? Então, um milhão. Que bom. E tem gente que falaria, porra, um milhão de reais, porra. Eu compraria um terreno lá em Magé. Porra, pra minha filha. Porra, reformar o mercado da minha mãe lá em Alcântara, lá em São Gonçalo. E, porra, turbinar minha abelina. Porra, botar neon na abelina. Porra, rebaixar a abelina todinha assim. Botar um somzão assim. Porra, comprar uma galinha. Criar meu filho, porra. Wesley West, Wesley Strasson. Porra, tudo com as galinhas lá, porra. No quintal, lá no sítio, na fazenda. Porra, fazer a porra viagem. Fazer viagem pro Nordeste. Porra, Ué. Eu tenho que te falar uma coisa. O que, o que, o que? O jornal. A gente não ganhou nada não, rapaz. O jornal aqui é da semana passada, rapaz. Como da semana passada? É da semana passada, não é dessa semana não, cara. O que que você tá falando? Ah, meu Deus, sim, ó. Tá vendo aqui, ó. A data aqui, rapaz. Não ganhamos, não ganhamos nada não, rapaz. Era mentira, rapaz. Era, 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 era nome falso, rapaz. Ah, meu Deus do céu, rapaz. Ah, que... Eu acho que eu me matava. Não tem como, pô. Um milhão é dinheiro demais. Eu ia ficar triste e frustrada, né? Ah, eu não ia tentar de novo, não. Sabe como é aquela velha história, né, da sorte? Bate uma vez só na casa e não tem como, pô. É tipo raio. Depois que caiu, já era. Eu me jogaria naquele edifício lá em cima. Roubaria um arma, porque não tem plata, e me peguei um tiro. Eu acho que eu ia ficar muito triste. Acho que eu ia ficar dentro do armário. Dentro do closet. Nossa, eu me jogaria na frente daquele carro ali. Bem, se eu perdesse um milhão de reais, a primeira coisa que eu faria é dar um tiro na minha boca. Eu ia chorar muito, muito, muito. A segunda, acho que eu ia beber um copo de veneno. Porque o meu marido quase ganhou na Mega. Eu fiquei triste, ele só fez cinco pontos. O cara é boladão se perdesse um milhão de reais. Mas a vida continua. Ah, rapaz, que ê, deixa disso, rapaz. Vem pra cá apresentar pra você aqui. Vamos lá apresentar o programa aqui. Quero aparecer, cara. Dinheiro não é tudo nessa vida, não, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Dinheiro não é tudo nessa vida, rapaz. Ó, galera, vamo chamar intervalo aí, que o cara não tá bem, não. Ah, meu... Meu Deus do céu, rapaz. Ai, que coisa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.